E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, então como vocês já viram aí pelo título, hoje eu vou tá ensinando a jogar jogos de simulação aí, jogos de corrida pelo mouse, né? Direção pelo mouse. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like aí. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra não tá perdendo nenhum tipo de conteúdo que eu estiver postando aqui. E também, me siga na página aí do canal, onde eu posto todas as atualizações sobre ele, beleza? Bom, então bora lá pro tutorial. A primeira coisa que vocês vão tá fazendo é entrando nesse primeiro link da descrição aí do VJoy. Isso aqui é basicamente um driver que emula todos os eixos aí que estiverem conectados no seu computador, seja ele de volante, joystick ou do próprio mouse. Vocês vão tá descendo um pouquinho aqui e vocês vão tá baixando a versão que é de acordo com o seu Windows. Essa primeira aqui, como ela já diz, sobre o Windows 10. E essa daqui sobre o 7, 8 e 8.1. Vocês vão tá clicando aí no download específico pro seu Windows. Ele vai tá abrindo essa outra telinha aqui. É só vocês esperarem esses 3 segundinhos aqui e ele já vai tá baixando. Bom, depois de baixado, vocês vão simplesmente tá clicando aqui nele. Vou esperar um pouquinho aí pra abrir. E caso apareça alguma telinha sobre o Smart Screen aqui pra vocês, é só vocês clicarem em executar. Ele diz isso aqui porque ele é simplesmente, como eu já disse, um driver. Só que ele não é assinado aí por uma empresa que a Microsoft diga que seja de confiança, né? Mas vocês podem tá confiando aí tranquilamente que ele não vai fazer problema nenhum. Só clicarem ali em executar e depois estarem clicando em sim na próxima telinha. Vocês vão dar um next. Vão deixar tudo isso daqui marcado. Esse primeiro aqui é o aplicativo do próprio VideoEye que mostra os eixos sendo movidos aí. Esse daqui é um que configura o próprio VideoEye. Esse daqui é um que monitora. É parecido com esse Feeder aqui. E esse último aqui é o que mostra os periféricos conectados aí no seu computador que tem o eixo que diz pra vocês. Então eu recomendo deixar tudo marcado, dar um next e um install. Esse aqui é realmente bem rapidinho pra instalar. Um driverzinho. Vai até dar um barulhinho como se estivesse conectado alguma coisa no seu computador. E aqui ele vai dar essa mensagem que foi instalado com sucesso. É só clicar em ok. Beleza? Depois de instalado, vocês vão tá entrando aqui no segundo link da descrição. Esse dessa vez do FreePie. Que é simplesmente o aplicativo que lê e grava arquivos Python. E é com ele que você vai usar o seu mouse. Ele vai tá vindo um scriptzinho pra vocês estarem convertendo aí os eixos do seu mouse. Beleza? Então você vai tá clicando aqui nesse botãozinho MSI aqui onde tá essa versãozinha. E ele já deve começar a baixar. Bom, quando você clicar aqui pra baixar, ele vai abrir uma nova abinha lá. Só que ele não vai tá mostrando aqui embaixo que ele vai tá baixando. Ele vai tá mostrando aqui no ícone do seu navegador. Depois de ter baixado, vocês vão dar um cliquezinho nele. Vão clicar aqui em Next. Aceitar os termos de contrato e da licença. Next de novo. Aqui vocês podem tá escolhendo o local de instalação dele. Clicando aqui nesse botãozinho Change. Eu vou tá deixando esse daqui mesmo. E vocês vão dar um Next. E por fim um Install. Ele vai abrir essa telinha aqui pedindo permissões. Vocês vão tá clicando em Sim. E agora vocês vão tá esperando ele instalar realmente bem rapidinho também. E por fim vocês vão clicar aqui em Finish. E pronto. Tá instalado. Todos os programas já vão tá funcionando aí pra vocês. O que vocês vão ter que fazer agora é entrar no terceiro link da descrição. Onde eu vou tá deixando esse arquivinho aqui pra vocês. Onde tem os scripts que vocês vão tá usando pra emular o mouse de vocês aí. Beleza? Aqui tem do aceto Corsa. Que vocês vão tá usando o clique do mouse. E esse daqui é como se fosse os combinados lá do LFS. Esse daqui também dos cliques. Só que ele não tem esse SCR. Que eu exatamente não sei o que que é. Esse daqui dos cliques também. Esse daqui os combinados. Clique, clique. Com esse negócio aqui que eu não sei o que que é. E do Grid 2. Bom, e pra configurar vocês vão tá digitando aqui. Configure. VJoy. Vocês vão simplesmente clicar nele aqui. Clicar em sim pra abrir como administrador. E aqui vocês vão. Talvez ele precise clicar nessa caixinha aqui pra habilitar ele. E talvez um ADD device. Depois de feito isso vocês vão clicar aqui no número de botões. Vão colocar 32. E vão dar um aplicar. Aqui já tava pra mim. Não sei porquê. Mas um de vocês provavelmente não vai tá. E vocês fazem isso. Quando aplicar. Vão esperar um pouquinho. Ele vai fazer o que tem que fazer. E depois vocês podem fechar. Por fim. Pra tudo já tá funcionando certinho. Vocês vão aqui. Abrir o seu FreePile. Vocês vão clicar aqui em File. Open. E vão lá. Pra selecionar o script de vocês. Vocês podem estar usando qualquer um desse daqui. Que vocês quiserem. Beleza? Usando esse daqui. Dos combinados pro Dirt 3. O DF1 2014 também funciona no Dirt 3. Qualquer um funciona em qualquer jogo. Isso daí não tem diferença nenhuma. É que eu uso configurações diferentes pra cada jogo. Então aqui em Script. Vocês vão clicar em Run Script. E já vai tá funcionando. Vocês podem ver aqui em Watch. Que o eixo X e Y já vão tá se movendo conforme eu mexo o meu mouse. Vocês vão lá no jogo. E vão configurar aí. Do jeito que vocês quiserem. No jogo vocês vão entrar nas configurações de controles. Como eu tô aqui. Aqui vocês podem tá selecionando a transmissão de vocês. O que vocês vão tá pensando aí realmente. É aqui na direção e no acelerador. No caso. Eu tô usando os combinados né. Então eu mexo o mouse pra direita e esquerda. Pra tá virando o volante. E acelerar e frear eu boto o mouse pra frente e pra trás. Então aqui no meu caso já vai tá configurado. Mas de vocês provavelmente não. É só vocês darem um Enter. E mexer o mouse aí. Pra direção. No caso esse primeiro aqui pra esquerda. Então vocês mexem o mouse pra esquerda. Esse daqui pra direita. No meu caso aqui eu vou tá mexendo o mouse pra cima. Mas no caso de vocês se for o botão. Vocês vão tá apertando o botão do mouse aí. Tá botando aqui pra cima. E pra baixo aqui. Realmente bem simples. E aqui no restante vocês podem tá configurando os outros botões. E aqui pra cima. Nessa opção avançada aqui. Da direção. Vocês vão dar um clique. E aqui vocês vão ter a configuração aí do jogo de vocês. No caso da zona morta. No caso aqui do acelerador. Da zona morta do acelerador. E do freio aqui. Beleza? Então é só vocês estarem configurando aí a zona morta. A saturação aí do freio. Quanto maior isso aqui. Mas menos sensível ele é na verdade. Então eu deixo aqui geralmente no 30, 35. E na direção ali eu deixo no 100%. Linearidade no zero. E você não tá mexendo aí de acordo com o que vocês preferem aí de configuração. Isso aqui vocês tem que configurar direitinho. Pra tá ficando bom. Beleza? Bom, então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se realmente gostaram. Se inscreve no canal também. Ative o sininho. Pra não perder nenhum vídeo live que eu estiver fazendo aqui. E como eu já disse também. Me siga na página do Facebook. Pra não tá perdendo nenhuma atualização do canal. Vou ficando por aqui. E... Falou-se. E aí... Obrigado.